Olha só, isso aí eu tenho que compartilhar com os meus amigos Com a Luciana, com o pessoal dos anos 70, 80 e 90 Quero mostrar pra vocês algo que eu não uso há cerca de 4 anos Aqui ó Essas aqui são as minhas velhas luvas de MMA Olha só Lindas Fortes Fazem cerca de 4 anos que eu não uso elas E devo dizer que já estava com saudade Quem sabe um dia, se Deus quiser E a coluna me permitir Eu volto E aí E aí E aí E aí